E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Arapiraca, viu pessoal? Oi! Oi! Estamos chegando na cidade de Arapiraca, uma cidade muito grande. Tu já sabe a roupa vai entrar? Não. Meu Deus do céu. Lá na frente lá mais ou menos. Lá na frente, né? Arapiraca, muito bom. Eu acho que na Bahia tem uma cidade chamada Arapiraca também. É? Uhum. Se não me engano tem. É a terra do fumo, né? É. Agora deu certo aqui. Deu? 2 horas e 22 minutos. Deu. Até lá. Agora uma hora, meio? Mamãe tá presa. Porque tava errado. Por quê? Eu posso estar tirando os tablitos. Aham. Maraia, pode soltar o cinto dela. Quando a gente sair, a gente pôs lá. Soltei, mamãe. Peraí, eu não jogo. Tô com dois sucos aqui, tá? O que é isso, por favor? Ó, tem que ter prédio. Ó, os prédios. É, a praia que é gigante. Por favor. Tu vai pra onde? Não, eu vou pra ela tirar que a gente não vai entrar. Olha gente, quando a gente chega na cidade, como a gente tá viajando muito tempo, ela fica incomodada, assim, é, muito tempo sentada na cadeirinha, né? Fica desconfortável pra ela, que ela não consegue se movimentar. Aí, quando a gente vai entrar na cidade, aí a gente fala, ó, pode tirar na cidade, né? Porque eu quero crescer pra ficar fora da cadeirinha, porque a cadeirinha é desconfortável. A cadeirinha é desconfortável, mas é segura, né, papai? É segura, mas é dura. Aí, quando a gente sair, entrar na cidade, aí você tira o cinto, tá? Uma delícia mista, né? A terra do fundo, né? É? Oi? Uma delícia mista. Oi? Bem-vindo a Arapiraca. Arapiraca, será que tem alguma coisa a ver com peixe? Porque pira é peixe. Na língua indígena, né? É bem capaz. Aí, Arapiraca. Será que tem alguma coisa a ver com peixe também? Não sei, viu? Aqui é o aeroporto de Arapiraca. É, mas não é aeroporto daqueles aeroportos grandes não. É pequeno, né? Olha, tem até alfavilha aqui, olha lá. Eu quero viajar. Residencial Alphavilha. Tá com não. Dá vontade de viajar aqui. Meu amor, você ainda tá com fome, hein? Eu? Eu tô. Tá, eu comprei uma surpresa pra você. Daí, Maraí. Eu tô. Eu quero isso. Eu quero esse surpresa. Servi no seu pão. Não, mãe. Eu tô com fome. É, eu sei, não, mãe. Vai, classe. Olha, que chique, hein? Que chique, mesmo. A moça me deu pra experimentar. Eu gostei. Você também. Você e o outro dia foi pra experimentar? Ai, meu pai, tua bebeu. O seu, tudo derrubou aquilo. Aqui não, era só um pão. Aqui, maravilhinho. Pronto, pronto, pronto. Criança é assim. Vou botar. Eu quero pão pra mim. Isso é bem gostoso. Bem gostoso. Olha, maciozinho. Você não quer não, né, amor? É o quê? É o sonho, né? Você não quer não, né? É o sonho, não. É o que? É um pão que é eles que fazem. É bem famoso. E é uma delícia mesmo. Daí. Peraí, filha. A gente dá. É queijo dentro, né? É de queijo e ainda sem queijo dentro. É um pão de queijo com queijo. Não é gostoso? Uhum. Delícia. Muito bom. A gente tem umas caixas que as pessoas param só pra comprar. Uhum. Lava jato, tá? Aqui, lava jato. Não lava carro, tá? Você tem uma plaquinha? Lava jato. Não leve seu carro, porque lá só lava jato. Lava carro, porque o lava jato, o lava jato é uma coisa que lava os carros. Ah, é? É, tô bom. Então lava. Jato. Rápido. Tá vendo? Lava jato rápido. Lava jato. Lava jato. Ah, é isso aí. Vou pegar um pedaço pra você. Vem, mãe. Quer mais um? Quer não. Quer não. Eu vou me toquei daqui a pouco. Tô com a barriguinha. É? Tem razão. Nossa, não fazia estranho, hein? É. Vai pro centro e... Não fazia pra subir aquela estrada ali, hein? Olha lá. Ai, mãe. O que foi? Deu um pouquinho. O que, filha? Ai, eu ainda falei. Maraia, cuidado. Pra não derramar. Mas foi o dela. Não foi o meu. Mas ela não tá segurando, filha. Ela tá feitando. Mas isso, eu não tenho culpa. Ai, mãe, esses buracos... Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, toma. Ah, não, tá. Segura. Abaixi, agora que você suba. Você se dou agora. Mamãe, você tá aqui, mas eu nunca consigo. Cadê a tampa do negócio? Porque eu tô fazendo o favor de segurar pra elas. Pra elas não ver. Pra ela do copinho. A gente querendo conhecer a cidade, a gente vai pra cada lugarzinho que eu te falar, né? Então, menino. Vamos pra gente com... Uma pessoa que entra por ali, eles não deveriam ter tirado a placa dali, né? Espero. Porque a pessoa já entra na cidade com medo. Tô misericórdia. O que que é isso aqui? É, apesar que seguisse reto ali, eu acho que ia sair bem lá no centro mesmo, sabe? É, hein? Uhum. E aí, tomou a noção e a tampa dessa garrafa. Agora passou. Deirar rápido. Eu não coloco meu café porque é aquele café que tocava, tu sabe? Sei. Eu falei, sabe uma coisa? Esse café deve ser forte pra caramba. Foi o moço, esse café é forte, né? Falou, é, porque eu tô raro. Claro, não. Melhor não, porque eu não consigo tomar café forte, não. Achei muito. Olha, tem uma praça. Faz quente. Mas tá precisando pintar. Eu acho que quando passar, né? Esse período é muito... Agora que lembrou aonde? Praia Grande. Praia Grande, não lembrou? Daí? Ah, eu tô botando não. Lembrou sim. As cidades grandes são todas iguais, parece, né? Eu não acho, quer dizer, que eu acho que eu vou lá, mas tem algumas diferenças. Entendeu? Praia Grande era um pouco diferente. Era maior, obviamente. Bem maior disso aqui. As funções eram mais asfaltadas, bonitinhas, né? Tinha mais funções pra lá e pra cá. Mas é tudo asfaltado, tudo bonitinho, né? O Arulaga, São Paulo. E tinha vários rolos gigantes, meu irmão. Lembra dos mercados? Aham. As assinamentos gigantes. O shopping não existe. Mudou, né? Então sim, mãe. Depende muito onde está localizado. A cidade, sabe? É o que me oferecia. Isso nem é senhor. É certíssimo. E eu não quero nem comer a capital, né? Vai de São Paulo, né? Não comer o barco. Por quê? A capital. Vou parar a capital aqui, nem vale a pena. Bem, vocês já experimentaram o pãozinho de queijo? Pão de queijo com recheio de queijo. Ah, eu vou deixar aqui pra mim, certo? O quê? Pra mim, comer. Eu gostei do que tá comendo. Tu gostou um pouquinho, meu amor? Tu comeu? Comeu? Ah, daqui, daqui, daqui. Ela comeu quase o misto todo e a metade desse aqui. Ela comeu quase o misto todo? Poxa, ficou um pedacinho. E eu comi? Eu que comi. Hoje? Pai, eu vou aqui. Eu que comi. Ah, eu tô comendo. Papai. Oi. Eu tô muito curiosa pra... Tu tá curiosa pra ir pro parquinho? Não, eu tô curiosa pra ir pro parquinho. Eita, ali é contramão. Papai. Olha, aí na frente, ó. Papai. 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 É, não é contramão? Oi, meu amor. Ah, é só, hein? Papai. Com menos todos os defeitos, a cidade é minha terra natal, sabe? É, meu amor. Então, não precisa falar maldão pra mim, não. Ô, meu amor, a cidade que você nasceu é linda. É linda, é linda. Tu sabe a cidade que tu nasceu? Tem seus defeitos. Tu sabe a cidade que tu nasceu? Valparaíso. Ah. Eu sei que ela tem seus defeitos, mas pra mim é maravilhoso. Ah, mas tu não conhece, tu nunca foi lá. Não aparece? Tu só nasceu lá, só. Eu falo da capital, mas eu sou de São Paulo, só pra cima. E tu já foi na capital? Já uma vez. É, quando a gente ia na reunião, né, né, gente? Ela já era grande, já lembra, né? É, ela lembra. Tinha seus defeitos? Tinha os dois caras na moto? Tinha. Os dois caras numa moto, esse medo. Claro que tinha. Não era, né? Olha, pra cima. Mas era boa. Não era? Não era. Tinha a pracinha. Ali, ó, é o ponto de ônibus. Como se a papo disse, pai, nós amamos a cidade que nós nascemos. Mas não sei se é a minha mãe que disse. É, mãe? Oi? Foi tu que disse que nós amamos a cidade que nós nascemos? É. Então? O país que nós nascemos. O país. Mas a cidade também. Igual a Del Pê de Segundo é má, foi o Brasil. O Brasil. O Brasil. Mas o normal vai ser que... O Brasil. O Brasil. O Brasil. O Brasil. Pronto. Liberou. Aqui é uma faculdade. Faculdade que é? Universidade Tiradentes. Só que é aquela distância. É bom, né? Ele poderia virar ali, né? Terminar o rodoviário, né, mãe? É. Proibido virar aqui. É, mas ali podia, na outra. O rapaz virou lá. Não. Please. Repetir virar também. Sai. Oi. Oi. Memoria. Não. Aquilo aí é o Ginásio Municipal João Paulo II Arapiraca Eu amo Arapiraca Ui, aquelas palmeiras lá ficam desse tamanho Eu acho que eles vão se arrepender de ter colocado lá naquele lugar, hein? Gente, tem um restaurante lá em Maragogi Que eles plantaram aquelas palmeiras ali Quando a gente chegou só tinha duas folhas e era bem pequenininha Agora já tem umas seis folhas Ali na praça ali, tá uma árvore Só que eles plantaram perto do muro Eu falei assim, meu pai do céu Aí se virar uma árvore, eles vão ter que tirar dali Por favor, eu não vou falar É, um dia eu fui no... Passar pra aquele ginásio, né? Porque eu fui com minha tia Miriam Pra escola de natação dela É grande Mas eu tava legal É Era uma escola, tinha uma piscina ali Isso, que é o Neymar, né? Que fez o negócio lá Aí eu fui lá, foi bem legal Não sabia nada daquela época, mas eu tava doido com ele Tem ciclovilha Quando o senhor pretende dar uma visita lá em São Paulo? Sei não, meu amor Porque pra gente ir daqui pra lá, filha, vai demorar muito A gente já pega de novo já Já pega? No centro, né? Já pega a rodovia de novo Fechou assim Mas é grande, ó 16 minutos Da entrada Passamos pelo centro É Olha, gente Essa cidade é bem grande A gente deu uma volta, né? Ali no centro E já vamos pegar a rodovia Mas é enorme, né, amor? Eu pesquisei sobre a Arapiraca Deixa eu pesquisar aqui enquanto tem internet Sobre a Arapiraca, deixa eu ver Eu coloquei Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ai, ai, ai Bem-vindo ao Santo Arraio Santa Edivígeis Fundada em 30 de maio de 1924 Ah, é nova 98 anos só Aquela lá de 387, né? 387 anos Bem, gente Não tem muita coisa pra dizer É uma cidade muito desenvolvida Muito grande Mais desenvolvida Que muitas cidades pequenas Antigas, né? Sim A gente foi em uma Que estava a placa lá De 300 anos Não parecia Era puxinha, né? É Não parecia A gente não via A gente não via Coisas antigas, né? Se não tivesse a placa A gente não ia nem saber Aqui tem 98 anos Certo? De emancipação De fundação, né? E é bem desenvolvida Fundação E não tem muita coisa, não Assim, dela assim Pra falar, né? Ué, é uma cidade grande Aqui tinha menos trem, ó É uma cidade grande Hein, mãe? É uma cidade grande E é uma cidade grande O que que tem por causa Uma cidade grande? Porque ela é grande É, exatamente Agora é uma cidade grande Aqui fala assim, ó Aqui fala do fumo, né? É, aqui era conhecida como Aqui era conhecida Por causa do fumo Era conhecida como Ouro Verde Porque o fumo O que que é isso? É Fumo é um cigarro antigo É que faz cigarro É, antigamente Não tinha cigarro Era cigarro de rolo Fumo Então, como E você sabe, né? Que muita gente Antigamente fumava, né? E tudo mais Hoje quase ninguém fuma, né? É, né? Exatamente É, assim Hoje Tem muita conscientização Em relação ao fumo Ao cigarro, né? Mas antigamente não Antigamente todo mundo fumava Outra coisa não É buraco aqui Nossa Esse trechozinho aqui Né? Então aqui era conhecido Como Ouro Verde Por causa do fumo E um ali o nome Eu quero saber O significado do nome Arapiraca Deixa eu ver Se aparece aqui Eita Tá misericórdia Um buraco Ganou aqui Meu Deus Você viu qual é o buracão? Olha o açaí Significado da palavra Arapiraca De acordo com a Câmara Municipal De Arapiraca Segundo conta Uma tradição do povo Remanescente do próprio fundador A palavra Arapiraca Tem origens indígenas E por analogia Significa Ramo que a Arara visita Ó Nada a ver com peixe Ó, ramo que a Arara visita Arapiraca Ah, por isso que é Arapiraca, né? Aham Arara É Eu quase que acertei, né? Peixe e Arara, né? É quase igual É tudo bicho, né? O nome Que a Arara visita É bonito, né? Eu amo que a Arara visita Então aqui deveria ter Muita Arara na época Mas onde tem a Arara? E tinha a árvore aqui Que a Arara pousava na Arara, né? Uhum Arara pousava na árvore, né? Agora quer ver a Arara Cadê a Arara? Aqui, Mara É fumo aqui, lá É, eu vi os negócios ali Morro Santo da Massaranduba É uma igreja ali, ó O que que tu tá fazendo? Tem igreja com o que não ganha O que é que tu tá fazendo, Cabeça? É pra otimizar a navegação. Mas eu tenho saudade de São Paulo. Você não é de São Paulo, mãe? Não é grande, hein? Você não é de São Paulo? Pensa, isso só tem 98 anos. Você lembra de São Paulo? É, tem lugar que se desenvolve mais do que ela. Como é que era São Paulo? Aquele postinho. Por que você não desenvolveu? É a vida de Uripe e Piscadores. Mãe, eu perguntei pra minha irmã. Você não é de São Paulo? Depois, Curulipe se desenvolveu mais do que eles. Mãe, eu perguntei pra minha irmã. Você não é de São Paulo? Ela falou, não é, eu perguntei. Por que tinha São Paulo? Não sei. Ela não lembra não. A gente saiu de lá, ela tinha quantos anos? Dois, três? Dois anos. Não, ela fez dois anos aqui. Ah, então ela saiu de lá com o ano. Aqui não, né? Lá em Maravilha. A gente fez um... O aniversariozinho dela lá na piscina, lá na área da piscina. Lembra? Dois... Dois aninhos. É, então ela saiu nova de lá. Não lembra de nada, filho. Olha, muita madeira aqui. Loja de madeira, ó. Eucalipto. Olha. Lá atrás também tinha o depósito. Não é o que? Ali aquelas árvores sabiá. Sabiá. Que faz cerca, né? É uma árvore muito conhecida aqui. Aqueles matos que tem na beira de estrada normalmente. Aham. Cheio de espinhos. Vai chamar sabiá. Sabiá. Põe na telinha... Ah, tá na telinha já, né? Deixa assim. Pra gente ver a cidade do... Qual é a próxima cidade depois, né? Isso, meu. Ó, esse aqui é grande. Batalha a cinquanta quilômetros. Isso é uma indústria, ó. Que que é isso aqui, meu? É grande pra caramba. É? Deixa eu ver. Esse nome... Comil? Comil o que, amor? Comil? Comil é arroz... Aqui, ó. Grupo Coringa. Grupo Coringa. Onde é Comil, não? Não, tá lá naquele bujãozão lá, ó. Ah, é? Naqueles negócios... Ah, é alguma coisa, gente. Tá vendo que tem um monte de caminhão? É... É alguma coisa. Arroz, feijão, açúcar... É Comil que eu conheço. É arroz, feijão. Então... Pessoal, então é isso aí, ó. Nós estamos saindo já, né? De Arapiraca. O centro de Arapiraca ficou ali pra trás. Nós passamos lá um pouco no centro, né? Isso. Vou mostrar pra vocês aqui a Arapiraca. Beleza? Então é isso aí. Continue com a gente. Se gostou, deixe seu like. E se não gostou... Puxa a pé. Puxa a pé. Puxa a pé. Puxa a pé. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.